E aí, eu sou Guilherme Batimark, editor da Real Feiti, e esse é mais um Direto da Redação, trazendo um resumo das principais notícias do segmento de tecnologia na área de saúde dos últimos sete dias. Logo no início da semana, o governo canadense anunciou um investimento de 50 milhões de dólares no Vector Institute. É um centro de pesquisas voltada por desenvolvimento de tecnologias na área de inteligência artificial, machine learning e também deep learning. Segundo o próprio governo canadense, ao longo dos anos e do sucesso desses estudos, outros 80 milhões de dólares serão aportados no centro de pesquisa, só que provenientes da iniciativa privada. Ainda nessa área de inteligência artificial, computação cognitiva e tudo mais, o IDC divulgou um estudo essa semana falando sobre os investimentos nessa área de computação cognitiva e inteligência artificial, que em 2017 chegam a 12,5 bilhões de dólares. Esse é um número 59% maior do que o investido no ano passado. Ainda segundo o IDC, até 2020 esse valor investido nessa parte de computação cognitiva chegará a 46 bilhões de dólares. E para encerrar, cientistas da Universidade de Boston conseguiram reprogramar células humanas para executar tarefas diferentes de suas funções originais. Segundo a publicação Nature, onde o estudo foi veiculado, o objetivo é fazer com que essas células reprogramadas atuem como apoio no tratamento de doenças como câncer. E como a semana passada nós deixamos aqui uma sugestão de filme, essa semana fica uma de leitura. E o livro é Como a Mente Funciona, do escritor Raymond Karsvall. O livro aborda como o cérebro funciona e faz paralelos com a computação. Não é um livro grande, a leitura é bem leve e para quem gosta dessa área de computação cognitiva, inteligência artificial, machine ou deep learning, é uma excelente sugestão. E hoje, 7 de abril, é Dia Internacional da Saúde. Em nome do Grupo Mídia e também da Health IT, eu gostaria de parabenizar todos os profissionais do corpo clínico, de TI em saúde ou da área administrativa que trabalham tanto para desenvolver um setor fundamental para a nossa sociedade. Então é isso, pessoal. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir ou compartilhar. Se você quiser saber mais sobre as notícias das quais eu falei ou outras notícias do setor, tem link aqui no post. Até a próxima. Tchau!